Ele é cinco reais. Quando você tinha no BBB, o que é que você vai dizer para os seus fãs de Itapipoca aí, a mulherada? Quando eu gasto eles ficavam comprando uma mãozinha, uma bananinha, né, cara? É para aumentar mais o cinto que o rei, né, cara? Agora, explique, cara, para esses homens, por que você é o mais bonito e o mais rapariguinho de Itapipoca? Explique para eles ouvirem. Tem o dinheiro para gastar, cara. Está aí? Está ouvindo, né, Péba? O homem tem dinheiro para gastar. Nós estamos aqui no melhor restaurante de Itapipoca, ó. Saindo tudo assadinho da hora. Aqui é casa cheia, porque aqui, ó, dá gosto. Aqui é tudo assado na hora, papai. Aqui não é todo dia, não. É agora. Assada na hora. E o cara aqui vai tomar a cervejinha dele e comer aquela carne assada. É isso aí, papai. Só pede para o Aldo dar dança. Para o Aldo, o Aldo bota ele na dança. Cala ele na dança, no forró. É ou não é, Aldo? Olha aí, ó. O Aldo aí não bota com o papinho de bebê, não, cara. Tu pode ser namorador, mas tu pede para o Aldo na dança. Olha aí, ó. Show, papai. Bota aqui, hein, Tchau.